Olá, tudo bem? Professor Leanderson, mais uma vez aqui com vocês, para a gente dar sequência às nossas videoaulas, certo? Então, espero que vocês possam acompanhar adequadamente esse material, focando não apenas no vídeo, mas também nas leituras do material que vocês possuem em mãos. Então, eu faço o convite agora, pega seu material, certo? Abre ele e vamos acompanhar a nossa aula. Hoje, nós vamos voltar um pouquinho, certo? No conteúdo. Nós vamos para o primeiro capítulo da unidade 3, onde nós vamos falar sobre a América, tá bom? Então, nós vamos fazer uma pequena revisão hoje, certo? Para que vocês possam ter um melhor desempenho no simulado, nas atividades avaliativas que estão chegando, certo? Para vocês. Então, vamos lá. Vem comigo. Nós vamos falar hoje sobre o primeiro momento do continente americano, né? O primeiro momento que eu falo foram as primeiras aulas, certo? Especificamente, esse conteúdo foi abordado com o professor do SAI Digital e eu hoje estou dando um reforço, tá bom? Vamos lá. O continente americano. Primeiramente, nós devemos entender, certo? O nosso continente. O continente americano é o segundo maior do planeta, com uma área total de 42 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. O continente americano, ele só perde em dimensão para o continente asiático. É importante lembrar disso. Mas, quando nós fazemos essa associação de uma distribuição espacial de norte a sul, o continente americano é o continente que tem a maior extensão territorial, de norte a sul, ok? Mas, em massa contínua, o continente asiático, ele é o maior continente entre todos. A América possui terras nos hemisférios norte e sul e está totalmente localizado no hemisfério oeste, ok? Só lembrando, esses hemisférios, eles são separados a partir daquelas duas linhas imaginárias principais que cortam o globo terrestre, que é a linha do Equador, que corta o globo no sentido horizontal, e o meridiano de Greenwich, que corta no sentido vertical, tá bom? Então, nós estamos inseridos totalmente no hemisfério oeste, tá bom? Conhecido como, também, ocidental. E nós estamos em terras distribuídas no continente americano, certo? Tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. O Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio são os principais paralelos que cortam o continente americano. Esta distância latitudinal do extremo norte ao extremo sul, em torno de 14 mil quilômetros, possibilita uma diversidade expressiva de recursos naturais. As duas porções territoriais mais significativas, tanto física quanto econômica, são a América do Norte e a América do Sul, pois a América Central, ela trata apenas de ser um ístimo de ligação entre essas duas porções de terra. É importante ressaltar, também, aqui na leitura, a diversidade expressiva dos recursos naturais. Devido, certo? Essa distância latitudinal, nós podemos observar uma gama, uma variedade, certo? De climas e, consequentemente, vegetação, pois a vegetação nada mais é do que um espelho da condição climática do local. Então, devido a essa distribuição latitudinal gigantesca do continente americano, nós vamos perceber, também, uma grande quantidade, certo? Diversa de recursos naturais. Daí, convido vocês a observar essa imagem, né? Onde nós vamos, precisamente, olhar, perceber a localização geográfica do continente americano. Bem, este todo, certo? No mapa principal, o continente americano, a parte da América do Norte, o ístimo de ligação que eu comento, certo? A América Central. Ístimo é apenas uma ponte, um pequeno pedacinho de terra que liga duas porções gigantes. E a América do Sul, ok? E se a gente voltar ao olhar para cá, nós vamos perceber a localização geográfica do continente americano no mundo, beleza? No mundo. Então, este é o mapa do nosso continente americano, para a gente poder se situar. O continente americano, ele é regionalizado de diferentes formas. Acredito eu que vocês já estejam sabendo. E, neste momento da aula, vocês, ah, eu lembro, a regionalização geográfica divide de três maneiras. e a regionalização histórica, social, ela vai regionalizar a partir de duas frentes. Isso mesmo. Mas vamos aqui, ó. O continente americano pode ser regionalizado em função da sua localização geográfica, com três unidades físicas, sendo a América do Norte, Central e América do Sul, conforme representado no mapa a seguir. Vocês podem perceber, através das cores, essa parte amarelada, né? Nós estamos vendo e falando, certo? Sobre a América do Norte. Essa parte laranja é a América Central, que, diga-se em passagem, deve ser relembrado, certo? É um ísimo de ligação. E ela é dividida de duas maneiras, né? Nós temos a parte continental, como nós temos a parte insuá, que são as ilhas que compõem a América Central. Então, vale a gente sempre ressaltar e fazer essa observação. América Central continental com a América Central insuá. E, aqui embaixo, nós temos a América do Sul, beleza? O cantinho mais importante da América para a gente. Pois é na América do Sul que encontra-se o país, né? Que é a nossa casa, né? Que é a nossa residência, beleza? Então, nós temos aí a divisão geográfica do continente americano, mas nós podemos regionalizar de outro formato, como a divisão histórica ou cultural. A regionalização histórica e cultural é outra forma de divisão do continente americano, apresentando duas grandes áreas, onde nós conhecemos como a América Anglo-Saxônica e a América Latina, conforme também representada no mapa, ao lado. Para a regionalização histórica e cultural, foi considerada principalmente a origem linguística dos povos que ocupam o território. Vale lembrar, principalmente, mas atualmente não é o único critério adotado para definir, certo? Os países dessa regionalização. Dessa forma, Canadá e Estados Unidos da América, países que foram colonizados por povos que falavam inglês, formam a América Anglo-Saxônica. Já a América Latina foi colonizada por povos de origem latina que falam línguas oriundas do latim, como português e espanhol. Essa regionalização também leva em conta aspectos econômicos, certo? Uma vez que a América Anglo-Saxônica contempla os países considerados mais ricos do continente, enquanto a América Latina contempla alguns países que possuem os menores indicadores sociais e econômicos, como é o caso do Haiti. Vale lembrar também que na América Latina existem países que têm sua língua, certo? Sua língua mãe, com a mesma origem, certo? Dos países como Estados Unidos e Canadá. Nós temos a Guiana, nós temos a Jamaica, certo? Que falam inglês, certo? E com isso poderiam ser considerados inicialmente a parte da América Anglo-Saxônica. Mas como a gente ressalta aqui no final, aspectos econômicos também são levados em consideração. Então, esses países que têm o inglês como língua padrão, eles são retirados do bolo de países da América Anglo-Saxônica por serem, certo, economicamente estáveis ou fragilizados. Tudo bem? Outra forma de regionalização, outra forma de divisão, certo? Que nós podemos adotar e perceber dentro do continente americano, certo? É pelo seu nível de desenvolvimento. Onde essas diferentes formas de colonização influenciaram também outra maneira de regionalizar o continente americano. segundo o nível de desenvolvimento e as características predominantes das atividades econômicas, indicando grupos de países desenvolvidos, que são o Canadá e os Estados Unidos da América, os emergentes, como o Brasil, a Argentina, certo? E o México, que são os destaques em crescimento no continente, e com os de economia baseada em recursos minerais, como a Jamaica, Trindade, Tobago, Suriname, Guiana, Venezuela, Equador, Peru, Chile e Bolívia. Assim como também nós temos aqueles países que sua economia são baseados na agropecuária. Exemplos, Uruguai, Paraguai, Colômbia, os países da porção continental e grande parte dos países da porção insular da América Central. Ok? Então, espero que vocês tenham tido uma boa compreensão a respeito desse conteúdo. Lembrando que hoje nós estamos apenas praticando, nós estamos reforçando o conteúdo já visto anteriormente. deixo aqui também já os informativos relacionados à atividade que vocês devem fazer, beleza? Certo? Que está lá na agenda disponível para vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.